As imagens que vocês acompanham neste vídeo são da Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. A população foi agraciada antes das eleições com o início das obras de uma reforma, uma ampla reforma que seria feita no local, na Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. A reforma não saiu, as coisas estão todas abandonadas por aqui, o pessoal que fazia, o pessoal da terceira idade, gente que precisa fazer o exercício de hidroginástica, ficou sem as piscinas. As piscinas, como vocês podem constatar nas imagens, estão servindo de criatório de mosquito da dengue. A dengue mata, a gente vê campanha na televisão todo dia e aqui o governo de Goiás faz uma barbaridade dessa. Realmente a gente fica sem entender. A obra, em junho do ano passado, quando ela iniciou, estava orçada em 2 milhões de reais, aproximadamente. O governador gasta 80 com propaganda, 80 milhões com propaganda e aqui é só 2, ele gastaria para poder arrumar isso aqui. Se a Praça de Esportes estivesse em condições de uso pela comunidade do setor Pedro Ludovico, eu acredito que diminuiria os índices de violência, que serviria para a galera praticar esporte e assim evitar as drogas. Mas, como podemos ver, está tudo resumido a isso aqui. As piscinas é a parte que mais preocupa nesse momento em que a dengue avança sobre o Estado. O governador, será que não tem conhecimento disso? O senhor Jaime Rincón? Ou será que o governo só vai fazer alguma coisa, só vai começar a trabalhar de novo quando faltar sete meses para a eleição, como foi na passada? Fica aí as imagens, tirem suas conclusões. Fica aí as imagens, tirem suas conclusões.